Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Pois postamos vídeos aqui frequentemente E também não esqueça de dar aquela curtida que ajuda demais E a notícia de hoje é o seguinte né Shaq Fu será lançado para o Nintendo Switch É isso mesmo Para quem não lembra aí né, os mais novos Shaq Fu foi um jogo de luta lançado para Mega Drive, Game Gear, Super Nintendo Game Boy E também para o Amiga É um jogo aí publicado pela Electronic Arts O jogo contava com um jogador de futebol profissional Chamado Shakira O'Neil E era um personagem jogável Era até meio bizarro esse jogo, pelo menos era o que eu achava E quem se lembra aí que em 2014 Saiu um trailer aí sobre Shaq Fu A Legend in Raybon Isso tem bastante tempo, lá em 2014 E a produtora deu a entender aí Para o conhecimento de todos Que esse jogo novo da série Shaq Fu Voltará para o Nintendo Switch Durante a entrevista no evento Nintendo Evertime O CEO da Saber Interaction, Matthew Clark Revelou que o jogo será lançado no Switch A primeira vez em que se ouviu falar sobre Shaq Fu Foi em março de 2014 Quando a companhia responsável pela produção Anunciou um Pro Finder Que ajudaria a financiar o jogo Depois no The Game Awards 2015 Vimos o primeiro trailer do jogo Que foi apresentado pelo próprio Shakira O'Neil Desde então pouca ou nenhuma informação foi revelada Algo que fez com que muitos pensassem que o jogo foi cancelado Mas agora temos a confirmação do lançamento para o Nintendo Switch Podemos afirmar que o jogo continua em desenvolvimento Embora no momento ainda não se tenha uma data para o lançamento Não se sabe se o jogo aproveitará as características do Nintendo Switch Mas esperamos que tenha algum modo cooperativo Ou que faça uso dos Joy-Cons de forma interessante Então é isso galera Muito obrigado se você assistiu esse vídeo E se gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele gostei E também se inscrever no canal E também compartilha o vídeo aí Porque isso ajuda demais Então é isso Somos mais do que gamers Somos gaminólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho